É isso mesmo, a apresentação desse projeto desenvolvido aqui no DEON vai ser realizada hoje à noite em Braço do Norte e amanhã aqui em Tubarão. Ao meu lado está o professor Kleber, ele que é responsável pelo projeto, o coordenador do projeto e vai explicar um pouco melhor como que ele funciona. Professor, como que foi desenvolvido esse projeto aqui no DEON com os alunos, foi de segundo ano, é isso, do ensino médio? Isso mesmo, o projeto ele é pioneiro, o projeto Cientista em Ação ele é pioneiro no ensino de empreendedorismo aqui na região, é o maior evento de empreendedorismo estudantil da região e a gente trabalha com a criação de um produto e hoje à noite vai acontecer o lançamento desse produto no mercado de trabalho. Hoje à noite em Braço do Norte e amanhã aqui no Colégio DEON de Tubarão. E como foi esse período de desenvolvimento, você disse que tem também um viés social por volta desse projeto, né? Isso mesmo, além de criar o produto e simular o seu lançamento no mercado de trabalho, os alunos, cada empresa, eles desenvolveram uma ação social. E hoje e amanhã à noite a gente vai conhecer estas ações sociais que foram desenvolvidas não só aqui na região de Tubarão, mas também lá em Braço do Norte. Muitas entidades, elas estão envolvidas, né? Isso, são em torno de sete associações. O Abrigo dos Velhinhos de Tubarão, a Associação de Apoio à Criança lá de Braço do Norte, a Associação de Moradores do Bairro Passagem, o Projeto Casa João 316, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Escola Municipal Arino Bressan, a Convento, a Associação Vida e Arte e também o Lar das Meninas. E para esses alunos, né, professor, qual a importância de estar desenvolvendo um trabalho como esse desde ali o ensino médio, né? É uma forma realmente de incentivar o empreendedorismo entre os alunos já, né? Isso, não só o empreendedorismo, mas tudo aquilo que o cerca, né? Como trabalhar em equipe, é uma simulação do que está por vir na vida deles, né? E claro que a grande cereja do bolo de tudo isso são as ações sociais que a gente desenvolve. Essa é a 12ª edição que você estava dizendo, né? Isso mesmo, são 12 anos de projeto e inclusive durante a pandemia aconteceu de forma virtual. E qual a expectativa para esse grande evento que vai acontecer hoje e amanhã? Nós estamos bastante ansiosos, né? E a expectativa é a mil para conhecer os projetos e todas as ações sociais desenvolvidas. Os alunos já estão animados também? Sim, acontecendo hoje o último ensaio, tanto aqui em Tubarão quanto lá em Braço do Norte. E quem quiser pode acompanhar, pode ir lá apreciar, entender melhor como funciona? Sim, pais, alunos e toda a comunidade em geral. Queria que você então deixasse um convite para quem está nos assistindo para poder realmente acompanhar esse projeto de partinho, né? Isso, a gente aguarda todos vocês aqui em Tubarão, na Bolha e lá em Braço do Norte, no Colégio Deon de Braço do Norte. A gente espera vocês às 19h30. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, muito obrigado. Perfeito. Então, já sabe, né? Quem quiser acompanhar a apresentação desses projetos que estão sendo desenvolvidos ali pelos alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Deon, é só chegar tanto na Bolha quanto lá em Braço do Norte também. Essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV. Obrigado. Obrigado.